Então pessoal, boa notícia, houve uma queda intensa de morte do Brasil, tem sido as menores médias móveis depois daquela segunda onda que a gente teve, estão chegando agora de 700 mortes no domingo esse dado, mas assim, a queda da média móvel tem acontecido, tem sido muito clara, muito provavelmente pela vacinação, o que a gente está vendo é que o isolamento caiu bastante, as restrições caíram bastante, mas tem acontecido também a queda de mortes, internações, vagas de UTI, tudo isso, né? O principal cenário que tem mais se aventado é realmente a vacinação, a gente tem aqui no Brasil, né? De duas doses, chegando aos 13%, então ainda um número pequeno de pessoas com as duas doses tomadas, mas você tem um número grande de pessoas, 36% que tomaram pelo menos uma dose. Então, como a gente falou, quando chega ali os 50% das duas doses, você vê uma queda gritante, é o que aconteceu em Israel, Reino Unido, nos Estados Unidos também, mas só o fato de você tomar uma dose, como eu falei, aqui o Brasil tem dominado a AstraZeneca, que tem quase 70%, né? De proteção com a dose só, então já tem um impacto muito grande. Então, muito provavelmente nas próximas semanas a gente vai ver essa queda aumentando mais ainda, apesar que não é o ideal, né? Só tem que continuar usando máscara, a gente tem visto muita gente relaxar, já usou máscara, mas não é pra fazer isso ainda agora, a gente tem visto também distanciamento, essas regras básicas que a gente usou muito nesse último ano, tem visto as pessoas porque tomaram a vacina estão mais relaxados quanto a isso, porque caiu o número de casos também estão mais relaxados, no ideal fazer isso, mas mesmo assim a queda tem sido grande. Vamos tentar agilizar, toma a vacina, tome a segunda dose, a gente tem visto muita gente ir tomar a primeira, não tá indo pela segunda, são números altos aqui em São Paulo e no Brasil inteiro também, né? Tem locais chegando a 200 mil pessoas e o Grande do Sul, aqui em São Paulo quase 100 mil pessoas não tomaram a segunda dose, tem tempo de correr atrás pra tomar a segunda dose. Tomar a segunda dose, sua proteção é maior ainda, menos gente você vai estar contaminando, caso você pegue. Uma dose só não é proteção total, duas doses não é proteção total, mas uma a proteção é muito menor e tem a questão da longevidade, o tempo que você vai ficar imunizado também, tá bom? Então vamos lá, pessoal, mas é uma boa notícia, uma queda significativa das mortes no Brasil, uma das menores médias móveis desde o início da segunda onda lá de fevereiro, tá bom? Então vamos lá.